O Estado da Assembleia, daqui de Minas Gerais, deve ter em volta de 6,6 milhões de reais para poder mostrar onde que é a prioridade para a aplicação daquele orçamento. Essas são emendas impositivas, então são emendas que o recurso vai ser liberado para os parlamentares poderem indicar, isso é previsto em lei, institucionalizado. Só que a minha ideia é, ao invés de fazer uma avaliação mais subjetiva de onde essa aplicação do recurso deve ocorrer, eu preferi me basear em critérios técnicos, critérios objetivos. No final das contas, a finalidade é que a gente garanta que esse recurso está sendo bem aplicado onde vai gerar mais resultado para a sociedade. E a ideia é de fazer mais com menos, melhoria da gestão pública. Então, apesar de a gente estar premiando as escolas que vão ter a maior evolução, a gente cria um ambiente de competição saudável entre todas as escolas do Estado que gera um incentivo de saberem que tem uma deputada, a deputada Laura Serrano, que mesmo que não conheça a diretora, não seja da região, ela vai destinar recursos se os meus alunos conseguirem uma evolução grande nas provas de português e matemática do PROEP. Então, o objetivo é esse, é destinar recurso de emenda através de critérios técnicos fomentando a educação básica. Deputada Laura Serrano, muito obrigada pela sua entrevista, sucesso aí com o projeto. Eu que agradeço. E só para finalizar, no dia 25 de novembro, a gente vai ter uma reunião aberta aqui na Assembleia. Todas as diretoras de escolas das regionais A, B e C, tanto municipais quanto estaduais, escolas públicas, estão convidadas para a gente poder tirar todas as dúvidas sobre o Corrida do Saber e incentivar a participação de todo mundo. Obrigada. E, a partir deste momento, nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta terça-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Cristiano Silveira. Neste momento, o deputado professor Irineu faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A excelentíssima senhora Francisca Paulina da Silva, representante da Economia Popular Solidária e dos demais beneficiados pelos projetos da Cáritas, em Minas Gerais. O excelentíssimo senhor Wagner Vieira Martins, membro da Direção Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, em Minas Gerais. A excelentíssima senhora deputada Andréa de Jesus e o excelentíssimo senhores deputados Andréa Quintão, o doutor Jean Freire, professor Cleiton, este, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, registrada a presença dos convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra a presidente, coautora do requerimento que deu origem a esta homenagem, o deputado professor Cleiton e, após a entrega de placa, o senhor Rodrigo Pires Vieira e a presidência, após a apresentação musical, a presidente agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 19 às 19 horas e 45 minutos, nos termos do edital de convocação e para a ordinária também, de amanhã às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou por aprovada. A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Marquinho Lemos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, colegas, deputados, colegas, deputadas, ouvintes que nos assistem também pela TV Assembleia, eu estou aqui porque eu queria falar um pouco sobre a PEC 188 do governo federal. É um... dentro de várias coisas que tem nessa PEC, é importante a gente aqui chamar atenção onde fala sobre o fim dos municípios, dos pequenos municípios. Uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz. Verdade. O trecho dessa música expressa bem a realidade das pequenas cidades. Para alguns, o município pode parecer pequeno, mas é lá onde as pessoas estabelecem a relação com o território, com a cultura e criam suas identidades. Nenhuma cidade será maior do que aquela que moramos, brincamos com os amigos, criamos nossos filhos e vivenciamos a solidariedade. Falar em acabar com as pequenas cidades somente pelos baixos números de moradores e de arrecadação é não entender que elas têm um papel importante para o nosso país. São os pequenos municípios que ainda contribuem para o controle do êxodo para os grandes centros. Também são eles que, por meio de repassos financeiros da União e Estados, ajudam no compartilhamento da riqueza produzida no Brasil, que já é tão mal dividida. precisamos lembrar que mesmo com toda deficiência na maioria dos pequenos municípios, é lá onde o cidadão ainda encontra a solução para muitos problemas do seu dia a dia. São nas cidades que as pessoas usam os postos de saúde, vão às escolas, aos cartórios e têm acesso aos demais serviços básicos. Restringir a discussão do fim das pequenas cidades apenas na questão econômica é desconhecer a história dessas populações. Não nos esqueçamos que, quando distritos, a atenção destinada a eles pela cidade-sede era praticamente nula. Muitos eram tratados como aqueles que atrapalhavam o desenvolvimento do município-sede. Agora, estamos acompanhando o retorno desse mesmo argumento. Pequenos municípios gastam muito, não produzem nada e, por isso, devem acabar. Então, ao invés de acabar com os municípios, mexer com a vida do cidadão que já não aguenta mais ser penalizado pelas decisões tomadas de cima para baixo, não seria melhor rever o pacto federativo, refazer a divisão do bolo, dando mais recursos financeiros àqueles que, de fato, estão cuidando dos brasileiros e brasileiras em cada município deste país, não podemos aceitar que a discussão seja dada pelo viés financeiro e econômico, sem que exista um estudo sobre os impactos sociais que a PEC 188 pode ocasionar, bem como uma consulta pública com a população afetada. Uma decisão tão séria não pode ser feita de forma tão vertical. Temos que lembrar que estamos falando de municípios que têm vida, pessoas, histórias. Além disso, as experiências passadas já nos mostraram que os municípios sede onde serão anexadas essas pequenas cidades não terão condições financeiras, estruturais e políticas para assumirem tal responsabilidade. Os recursos recebidos por elas serão sempre inferiores às necessidades e demandas do próprio município e será a principal justificativa do não atendimento aos distritos incorporados. Falar que a Câmara, a Prefeitura, desses pequenos municípios são grandes cabides de empregos e de desperdício de dinheiro e assim justificar o fim das pequenas cidades é não conhecer a realidade da maioria dessas localidades, pois é ali onde há uma prestação de serviço público funcionando, onde o cidadão busca o primeiro atendimento em todas as áreas, pois é a porta mais perto para que ele possa recorrer. Uma parte ao nobre deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado deputado Marquinhos. Eu quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e concordar em gênero, número e grau. Eu entendo que quem propôs essa medida como se fosse uma medida para poder equilibrar as finanças dos municípios, para tirar os pequenos municípios da miséria em que eles acham que estão, foram pessoas que não conhecem a realidade do que acontece e não acompanharam sequer a evolução da história, deputado Marquinhos. Que qualquer um de nós que conheceu um distrito há alguns anos atrás, há 25 anos atrás, e hoje voltaram a esse município, sabe perfeitamente da evolução, do benefício que trouxe a emancipação desses municípios. Falar que Câmara Municipal da despesa serão mais não sei quantos prefeitos, não sei quantos milhares de vereadores, é menosprezar a democracia, porque com certeza absoluta essas pessoas elas se doam. Vereador de um pequeno município, praticamente ele paga para ser vereador. O salário que ele ganha ele tem que compartilhar com seus eleitores, ele tem que comprar, ajudar um eleitor, ajudar outro, e os prefeitos vivem de pires nas mãos. Eu acho que essa proposta de emenda à Constituição, meu caro Marquinho, ela foi como se fosse uma, sabe, um álibi que colocou ali para depois negociar, porque o que ficou consolidado, o que nós temos a certeza, Vossa Excelência que é lá do Jequitonha, que já foi prefeito de uma pequena cidade, sabe perfeitamente a importância dessa cidade no contexto do cenário mineiro, do cenário nacional. Então nós temos que ter esse entendimento, não é acabar com quem está dando certo em nome da economicidade, em nome, sabe, da moralidade. O que tem que fazer é uma distribuição mais justa dos recursos, é uma reforma tributária que tira a concentração de recursos lá do governo federal e possa passar para que as coisas aconteçam no município. Então, tem o meu apoio, está de parabéns, está aí falando um deputado que já foi prefeito, que já passou por tudo isso e que entende a alma dos pequenos municípios. Parabéns e conte comigo, Marquinhos. Obrigado, colega deputado Carlos Pimenta. Quero, só para reafirmar, mostrar a experiência que nós tivemos a partir de 97, principalmente 96, quando foram emancipados vários municípios e lá na nossa região nós tivemos um bom número de municípios que foram emancipados e hoje a gente vê como que esses municípios se transformaram. Aqueles distritos que tinham pouca infraestrutura, uma qualidade de vida não muito adequada, hoje a gente tem visto que depois de 97 para cá o tanto que esses municípios avançaram e que com certeza os municípios sede aonde esses distritos pertenciam não teriam condições financeiras nunca para investir nesses distritos principalmente lá na nossa região no Jequitione, Norte de Minas e Mucuri. Então não podemos inviabilizar, condenar e passar uma borracha na história dessas milhares de cidades e de suas populações e identidades. O que o Brasil precisa é de incentivo nas suas bases e estímulo ao crescimento para que volte a haver desenvolvimento nacional. Espero que esse projeto não vá adiante e que o Congresso Nacional tenha o bom senso e a clareza do que ele poderá fazer com a vida de milhões de cidadãos brasileiros caso ele seja aprovado. por isso quero aqui somar com todos aqueles prefeitos, vereadores e principalmente com a população dos nossos municípios que a maioria foram emancipados em 96 e que agora estão vendo essa tentativa de fazer com que eles voltem a pertencer àqueles municípios de onde eles saíram. Então fica aqui já o nosso depoimento e principalmente a nossa fala contrária a essa emancipação a contrária a essa PEC 188 e que seja mantido sim todos aqueles municípios onde já acostumaram e já sabem todas as suas condições financeiras, econômicas e políticas. Muito obrigado a todos. Com a palavra o próximo orador deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência deputado Virgílio Guimarães. Obrigado. senhor presidente senhores deputados e deputadas coincidentemente o deputado Marcos Lemos falou aqui sobre a respeito da questão da PEC que pretende acabar com os municípios que são apontados como inviáveis municípios pequenos municípios com arrecadação baixa que vivem basicamente das transferências que são feitas sobretudo pelo FPM Fundo de Participação dos Municípios. Se é verdade que os municípios existem municípios fracos e pequenos é verdade também que inexistem as políticas públicas necessárias para o seu desenvolvimento. falo isso aqui senhor presidente porque na nossa pauta de trabalhos aqui nessa casa nós temos uma série de projetos de lei que estão tramitando e que cabe a nós nós deputados estaduais por Minas a cuidar dos temas que estão a afligir os municípios mais pobres as regiões mais pobres e aqueles que sofrem com a crise fiscal de nosso Estado. Nós temos um projeto de lei que ficou para o ano que vem para o próximo ano que cuida do regime de recuperação fiscal mas temos uma série de outros que estão em pauta agora no final do mês de novembro e no mês de dezembro de 2020 e cabe portanto a nós deputados cuidarmos desses temas nos projetos de lei que estão em nossas mãos chama atenção para algum deles as leis orçamentárias que estão colocadas e sobretudo um projeto de lei o 1014 que cuida da questão relativa ao ICMS ao fundo da pobreza e são temas que podem ser formulados aqui ainda esse ano nessa casa especificamente o projeto 1014 ele que prorroga a arrecadação adicionais para financiar o fundo da pobreza e também reforçar a arrecadação do ICMS nesse momento de crise fiscal ele passa por um problema grave que se trata da questão do atraso que existe um dispositivo constitucional que determina que ao omitar ou criar-se novos impostos deverão corretamente observar o período de 90 dias e isso já teria causado segundo os cálculos correntes na casa o prejuízo de quase 200 milhões na arrecadação aqui eu queria senhor presidente em primeiro lugar dizer que esse dispositivo constitucional eu tive a oportunidade de ter sido o relator desse desse dispositivo na constituição fui eu ali que fui o relator dessa mudança da constituição que introduziu esse item e eu já no primeiro turno quando votávamos em nossa comissão na comissão de orçamento finanças e tributação eu já queria ter apresentado um substitutivo mas a pedido do deputado Guilherme da Cunha vice-líder do governo deixei para apresentar esse mesmo substitutivo na sua tramitação em segundo turno vejo aqui o nobre deputado Bartô do Novo que temos uma discussão a respeito disso o nobre deputado afirma que essa redução de de impostos a sua não renovação deverá causar quem sabe um aumento da arrecadação em função da dos estudos conhecidos como curva de Laffer que mostra uma oscilação positiva do volume total arrecadado diante de uma redução dos seus valores houve inclusive já uma uma audiência pública que participei mas antes disso deputado Bartô eu já havia anunciado lá e abdiquei de apresentar a a vossa excelência ainda não estava aqui pelo menos visivelmente não havia percebido aqui na na planície aqui da nossa da nossa assembleia porque a minha a primeira emenda a primeira substituição que fiz foi fazendo a prorrogação eu já comuniquei ao pessoal da fazenda que aqui eles injustamente faziam a crítica a vossa excelência nós podemos optar tranquilamente por fazer ou não a prorrogação porque porque a constituição no dispositivo que fui o relator determina que para se criar ou para se majorar um determinado tributo devemos observar a noventena período de 90 dias porém aí são as nuances da legislação brasileira a prorrogação não é criação e não é majoração é prorrogação e essa dica que passei para a secretaria de fazenda de minas foi mal compreendida eu acredito porque disseram que se houvesse a repetição da mesma majoração entraria em vigor não entraria não o texto tem que ser completamente alterado tem que haver a prorrogação e mais tem que se abolir um dispositivo que se encontra nesse projeto de lei que vossa excelência também analisou para ver que lá a noventena está posta como dispositivo cautelador na legislação daqui mas eu queria acrescentar e teremos oportunidade e assim eu concedo a parte a vossa excelência que depois apresentarei nos outros temas desse mesmo projeto de lei por favor seu a parte deputado Bartô só um detalhe né claro que eu sei sua posição a favor desse projeto e todo mundo sabe a posição contra esse projeto então não vou entrar no mérito dele aqui em si mas sim fazer só um convite porque como o senhor falou acima de tudo tem que ter o diálogo a conversa entender o outro lado também ver o que o outro lado está enxergando e para isso foi feita uma audiência que foi excelente o senhor participou lá dela teve outros deputados participando a gente teve o secretário de junho da fazenda também defendendo lá a questão 1014 e todo mundo elogiou o alto nível das discussões então fica aqui o convite para que todos possam ter acesso a essa audiência foi no dia 13 quarta-feira passada às 15h30 só jogar no site da assembleia que vai achar facilmente e eu poder ter compreender um pouquinho melhor o que que um lado vê e o que que o outro lado vê e poder qualificar qual lado você se coloca obrigado muito obrigado e eu queria deputado Bartô de elogiar também a sua iniciativa e a sua seriedade com que discutiu e lembrar aqui deputado que houve depois eu farei justiça aqui da tribuna ao autor da ideia se não me falha a memória um membro de uma entidade empresarial que sugeriu que escolhêssemos um item para fazermos o teste da uma experimentação em torno da curva de Laffer e em conversa com o deputado Oswaldo Lopes que já tínhamos a ideia de fazer esse dispositivo nós estamos deputado Bartô apresentando uma emenda deputado Oswaldo Lopes eu quero aqui fazer essa homenagem a ele ele está não só propondo a retirada do adicional de 2% sobre as rações básicas dos animais pet como também fazendo com que a tributação do ICMS seja equivalente às debais da alimentação humana que é aquela que substitui a alimentação animal em prejuízo para todos portanto nós teríamos o item alimentação pet como aquele item que foi sugerido na audiência pública como o item teste da curva de Laffer que seria portanto uma redução não só a eliminação do adicional de 2% como produto como 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 se fosse um produto de luxo como um produto supérfluo mas fazendo também uma redução que chegaria a 10% e seria adequado para testar esse dispositivo e concedo a parte ao nosso colega até porque o meu assunto próximo deputado Carlos Pimenta é a respeito dos pequenos pequenos municípios lá do nosso sofrido do nosso sofrido semiárido mineiro muito obrigado Vigília eu só queria alertar Vigília porque o projeto ele vai ser discutido eu acho que a contribuição de vossa excelência é fundamental agora uma coisa nós temos que ter em mente nós temos que garantir que recursos provenientes dessa manobra orçamentária que vai vir aí porque não é nem novo projeto se for não vai poder prosperar o ano que vem por causa dos 90 dias vai atrapalhar mas nós temos que garantir que parte desse recurso sejam colocados no combate à pobreza da região do semiárido em qualquer hipótese eu não me sentiria bem no governo passado eu votei contra esse projeto no governo passado mas a gente entende de que diante da necessidade que está passando na região da falta de recursos do governo do estado os secretários do estado o secretário do governo Zema Virgílio ele está indo lá para o norte de Minas e fala assim olha a secretaria não tem dinheiro não mas os deputados tem através das suas emendas estão querendo mobilizar os prefeitos para poder conseguir os recursos de emendas parlamentares para poder fazer face aos seus programas de governo e aí está uma grande oportunidade de tentar garantir os recursos para o combate não vou dizer cobrate a pobreza não para alavancar projetos que visem o desenvolvimento que visem o progresso que visem principalmente sabe esses projetos que visem principalmente ser aplicados lá na nossa região então nós temos que fazer um pacto o governo ele não vai levar esse projeto ele não vai obter uma votação fácil a menos que ele dê destinações específicas e uma delas é essa para ser aplicada lá no CMA do Norte de Mineiro então obrigado eu agradeço o deputado Carlos Pimenta e adiante deputado que essa emenda que faço e se vossa excelência e todos os demais colegas da bancada do Norte poderemos estar juntos nessas emendas não faço questão alguma da autoria mas eu queria dizer que ao fazer a correção nós vamos recuperar cerca de 190 milhões de reais para fazer a devida correção da lei do orçamento anual a LOA porque ela não respeita as diretrizes orçamentárias que estão em lei que determinam que a prioridade do orçamento são os recursos para as obras estruturantes viárias e as de abastecimento de água da região mineira da Sudene do Polínio da Seca portanto essa correção deverá ser feita e mais deputado também essa correção virá da correção que vamos ajudar o governo ninguém quer o quanto pior melhor essa sugestão que dei aqui que só não está consignada ainda porque a pedido do deputado Guilherme da Cunha eu retirei a emenda para não causar mais delongas vamos representar e salvar quase 200 milhões mas que terão que ser aplicados para corrigir o orçamento daquilo que desrespeita de uma maneira inconstitucional a lei das diretrizes orçamentárias diretriz orçamentária para ser cumprida é uma diretriz qual é a diretriz que está lá não é emenda de ninguém mais se está aprovada é lei qual é a diretriz está escrito na nossa lei de diretriz orçamentária prioridade prioridade das outras prioridade para as obras estruturantes viárias e para abastecimento de água na região mineira da Sudene isso é prioridade a prioridade não pode vir com zero se vamos salvar os 184 190 milhões deputado Carlos Pimenta vamos corrigir a lei e termino só anunciando que estamos também trazendo recursos novos para tentar salvar com um pequeno adicional um pequeno adicional os municípios com menos de 20 mil habitantes na sua cidade de sedes do semiárido do semiárido para investir totalmente na geração de VAF valor adicionado fiscal se os municípios são fracos vamos dar oportunidade até 2026 para que eles se fortaleçam e aí sim deputado Carlos Pimenta vamos resolver o que fazer mas antes vamos dar uma chance para que eles andem com as próprias pernas essa é a proposta que faremos na lei que estamos votando aqui nessa casa ainda esse ano com a palavra o próximo orador deputado Carlos Pimenta senhor presidente deputado cristiano silveira senhores deputados aqui presentes caros amigos antes de abordar o tema que me traz hoje a tribuna da assembleia com muito prazer eu quero ceder a parte ao colega deputado Duarte Berchir não me canso de dizer futuro conselheiro do estado de Minas Gerais muito obrigado mas é muito rapidamente deputado Carlos Pimenta nós vamos ter no próximo dia 22 de novembro de 9 às 11h30 no auditório da defensoria pública de Minas Gerais palestra os principais direitos das pessoas com deficiência a participação do defensor público Estevam Machado de Assis Carvalho portanto 22 de novembro de 9 às 11h30 no auditório da defensoria pública de Minas Gerais rua Guajajaras 1707 e vamos ter também outro tema abordado que é a curatela obrigações do curador defensoras públicas Ana Cláudia Almeida Costa Leroy Maria Helena Melo e Alessandra Pereira Ehler as pessoas que quiserem participar e as inscrições poderão ser feitas online através do site escolasuperior.mg.dep.br barra eventos temas importantíssimos relativos a pessoa com deficiência portanto 22 de novembro a partir de nove horas da manhã e em segundo momento também muito rápido vossa excelência os demais deputados devem estar recebendo muitas correspondências através das redes sociais de diretoras que agora o Tribunal de Justiça eh declarou inconstitucional o recebimento de parte dos benefícios que elas recebiam a título de elas tinham um período de diretora anexava aquele período e passava a ter um recebimento maior no dia 27 estaremos reunidos na Comissão de Educação requerimentos de autoria da Presidente Beatriz e desse deputado nove e meia da manhã aqui na Assembleia recebendo as diretores do Estado de Minas Gerais fica aqui o convite a todos os diretores e diretoras para estarem conosco dia 27 nove e meia da manhã muito obrigado perfeitamente agradeço a parte a Vossa Excelência meu caro Presidente Cristiano no último domingo a Copasa ela declarou Estado de Emergência e instituiu o racionamento de água e o rodízio dos bairros de Montes Claros quando a gente analisa de que é uma região o norte de Minas é uma região historicamente que passa por dificuldades neste período devido a estiagem são sete, oito meses sem chover no norte de Minas alguém poderia falar se há deputado mas isso aí é era um fato esperado a seca está assolando os rios estão secando os córregos oitenta por cento dos córregos secaram não está chovendo dez anos atrás o mês de novembro era o mês das chuvas abundantes a média do mês de novembro algum tempo atrás era em torno de duzentos e cinquenta até duzentos e oitenta milímetros depois entrava dezembro chovendo muito tinha um veranico de janeiro e voltava a chover no mês de fevereiro de março perfazendo aí setecentos milímetros esse era o histórico e acontece que essa seca é que está obrigando a Copasa a fazer esse racionamento em Montes Claros até aí tudo bem não não há nenhuma mentira né nessa fala mas acontece que em dois mil e dezoito ano passado o dois mil e dezessete para dois mil e dezoito o então governador Fernando Pimentel candidato à reeleição ele autorizou que a Copasa fizesse a construção de uma doutora ligando Montes Claros a um córrego no município de no município de Coração de Jesus o rio Pacui um rio que também há dez anos atrás tinha uma vazão muito grande e tirar trezentos metros cúbicos por segundo não alteraria o o curso do rio Pacui mas dez anos depois em dois mil e dezessete o rio Pacui só conseguia só consegue ter as suas águas correndo no período das águas nas chuvas e na seca o rio Pacui seca foi feita uma campanha monstruosa uma campanha de pessoas que moram em Montes Claros de pessoas que moram em São João do Pacui que moram em Coração de Jesus nós mostrando que o rio Pacui não comportava a retirada de trezentos metros cúbicos e mesmo assim a Copasa ela autorizou essa obra de adutora investindo entre aspas cento e cinquenta milhões de reais uma adutora de setenta a oitenta quilômetros o governador então Fernando Pimentel foi lá no local fez o encerramento da placa isso faltando dois meses para a eleição ele fez a inauguração da adutora do rio Pacui com a proposta de que Montes Claros não teria problemas de água durante vinte e cinco anos e agora o rio Pacui está cortado não está correndo praticamente quase nenhuma água no rio Pacui trouxe um constrangimento muito grande para as pessoas que moram às margens desse rio criou-se essa essa ideia do salvador da da cidade de Montes Claros o super-homem capitão Marvel Fernando Pimentel e agora o rio Pacui está seco e foi obrigado a Copasa voltar a Montes Claros e anunciar uma outra obra no valor de cento e oitenta milhões que vai ligar a doutora do rio Pacui ao rio São Francisco eu fico triste porque as propagandas que se faz em cima da miséria em cima da boa vontade da inocência da população são propagandas mentirosas são propagandas oportunistas e são propagandas que nós não podemos aceitar o tiro saiu pela culatra o Fernando Pimentel não teve praticamente nem a metade da votação que ele esperava lá nesta região pelo contrário criou-se esse sentimento de revolta de raiva porque tentaram jogar a goela abaixo do povo essa mentira e neste momento eu quero cumprimentar por outro lado o prefeito da cidade de Montes Claros o prefeito Humberto Souto que ao sentir a necessidade deste anúncio da Copasa de se fazer o racionamento se fazer o rodízio a água vai chegar na casa do cidadão e só vai voltar depois de dois dias o prefeito Humberto Souto ele responsavelmente ele leva o presidente da Copasa em Montes Claros e faz com que a Copasa anuncie anuncie o retorno das obras de conclusão da doutora até o Rio São Francisco então é isso que me traz a revolta deste momento e eu gostaria muito de que fatos iguais a esse não se repita jamais eu estou vendo que os representantes das comunidades das colônias e vocês também foram enganados porque foi feita a promessa do pagamento foi feita a promessa do pagamento dos descendentes de Hansenianos e vocês estão aí até hoje a ver navios e lutando por uma causa que é justa e que é de vocês então nós não podemos aceitar nós não podemos aceitar que a mentira ela seja contado em ambientes iguais a este não é justo enganar uma população da cidade de Montes Claros como também não é justo vocês serem enganados a época dizendo ah não a Assembleia votando o projeto nós vamos instituir imediatamente eu espero que o atual governo porque ele não é governador a partir de 2019 ele é governador do estado ele tem que honrar compromissos eu espero que esse governo possa então cumprir o que foi prometido com muita justiça aos descendentes de Hansenianos eu gostaria também senhor presidente eu gostaria para terminar a minha fala de dizer que está outra outra enganação em curso no norte de Minas estão dizendo que vai ser necessário fazer uma atualização das autorgas dos poços tubulares que foram perfurados na região só que não estão dizendo que essas autorgas muitas delas são de propriedades rurais de associações comunitárias rurais eles vão ter que desembolsar um din-din um dinheri para poder fazer a legalização outras aspas desses autorgas desses poços tubulares a vereadora de Montes Claros a graça da casa do motor uma mulher guerreira batalhadora está promovendo uma audiência agora na próxima segunda-feira dia 25 e eu espero que os doutor Bellini que é o presidente da Copasa que o doutor Nilson Borges que é o presidente do IDN da senhora Marília Melo que é a diretora presidente do IGAM e o senhor Gustavo Materza que é o diretor da EMATER estejam presentes porque nós não vamos aceitar que poços tubulares que foram perfurados há 15 anos há 10 anos que mata a sede de comunidades rurais venham a legalizar esses postos que já estão legalizados eu sei já citei a presença de vocês sejam bem-vindos a essa casa que é de vocês eu espero que esses diretores eles possam comparecer a Montes Claros no dia 25 e venham dar uma resposta pelo menos esclarecer porque nós não vamos aceitar que legalizem postos artesianos já perfurados e já legalizados o que queremos é água para matar a sede do povo norte mineiro queremos que a Copasa ela honre os seus compromissos e queremos mais uma vez que a verdade a verdade de vocês a verdade do norte de Minas seja preservada pelo governo Zeman muito obrigado com a palavra o próximo orador deputado Raul Belen quero saudar a todos os representantes da colônia aqui na Assembleia de Minas e agradecê-los agradecê-los por estar aqui representando centenas de pessoas nessa causa que é justa e que nós estamos em busca junto com vocês de resolvê-la porque se existe alguma coisa mais correta e justa do que fazer essa indenização e esse reconhecimento no momento em Minas Gerais eu desconheço porque eu sei que vocês precisam e merecem ser reconhecidos e ser indenizados eu quero cumprimentá-lo presidente cumprimentar os colegas deputados servidores desta casa aqueles que nos assistem pela TV Assembleia aqui colegas deputados e público presente nós estaremos com o governador logo mais às 5 horas da tarde e aqui está um ofício solicitando para que o governador possa voltar o diálogo e fazer esse pagamento que já é lei a vocês e todos e todos os deputados que eu estive nessa casa hoje assinaram esse documento porque todos têm o mesmo entendimento que é uma questão de justiça o cumprimento da lei que foi aprovada aqui em 2018 a lei 23 137 que dispõe sobre o pagamento de indenização aos filhos segregados de pai com rancianizes submetido a política de isolamento compulsório em Minas Gerais ora gente muitas pessoas não sabem o que é isso Araguari nós tivemos lá um preventório e nós temos lá várias pessoas que passaram por isso pessoas que foram separadas dos seus pais que foram levadas para o preventório enquanto seus pais foram para colônias e quando terminou todo esse sofrimento toda essa 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 luta né esse esse ato triste que aconteceu com vocês muitas pessoas não tinham mais os pais a maioria não tinham mais os pais e o que sobraram são os filhos né que estão aqui e muitos deles em idade avançada vocês foram separados dos pais né sem é é é nenhuma é é condição de se opor a isso na bruta mesmo né então foi uma condição assim terrível muitas pessoas na minha cidade que tem preventório não sabe o que é isso as pessoas acham que o preventório era um colégio de crianças e que ali acontecia tudo normal e recentemente numa audiência pública e o que eu quero parabenizar a Mônica não sei se ela está aqui mas em nome dela cumprimentar todos vocês e parabenizar pela luta nós estivemos em Araguari numa audiência pública na Câmara e eu ouvi de um de um filho de ranceniano que falou assim olha Raul quando os meninos de outras escolas iam jogar bola com a gente lá a gente combinava entre nós para ninguém contar nada para eles porque senão eles não nos visitavam mais então assim olha gente nós precisamos sentir um pouco na pele e colocar no lugar das pessoas que passaram por isso quantos anos isso aconteceu somente para 2018 isso ser reconhecido nós não podemos esperar mais tempo para que isso seja resolvido então eu peço hoje essa essa fala está marcada nós estaremos continuando levando isso a todos os deputados estaduais ao governador Romeu Zema para que ele se sensibilize e faça esse pagamento essa casa está antecipando aqui é é pagamento de nióbio para poder fazer o acerto com os servidores públicos do estado para fazer acerto de dívidas mas nenhuma dívida é mais justa do que pagar vocês era isso que eu queria era isso que eu queria registrar e eu espero sinceramente que o governo do estado tenha essa sensibilidade e faça esse pagamento ainda no ano de 2019 esse é o nosso desejo nós já conversamos já conversamos com a direção do movimento Somos Todos Colônia existe em questão de orçamento é a uma uma está garantido no orçamento foi teve esse cuidado da direção do movimento Somos Todos Colônia garantir isso no orçamento então não há desculpa para não ser pago e nós esperamos hoje sair com algo positivo do governador Romeu Zema e poder trazer essa boa notícia a vocês essa notícia de justiça e de reconhecimento a essa grande família Somos Todos Colônia que Deus abençoe vocês com a palavra o próximo inscrito deputado João Leite na sua ausência presidência convido o próximo orador deputado do Bosco Boa tarde senhor presidente deputado Cristiano Silveira que conduz a sessão ordinária dessa tarde nossa boa tarde a todos os presentes principalmente de forma especial os que estão aqui na galeria defendendo os seus direitos das famílias de Hassanise eu acabei de assinar em instantes o requerimento juntamente com o deputado Raul Belém porque nós entendemos que esta indenização ela é uma indenização justa e necessária que já garantimos em lei em 2018 nós aprovamos um projeto de lei nesta casa e eu deputado Bosco votei favoravelmente para que as famílias pudessem serem indenizadas devidamente então portanto quero registrar aqui o meu apoio a vocês a todas as famílias e a nossa assinatura nesse requerimento que será apresentado o governador Romeu Zema daqui a pouco eu tenho certeza absoluta que por conhecer o governador como eu conheço o governador Romeu Zema ele terá a sensibilidade necessária para o pronto acolhimento de acordo com a situação do Estado para colocar em dia esta situação que já está aí prevista e garantida em lei quero saudar quero saudar também a todos os telespectadores da nossa TV Assembleia e dizer caro presidente meus senhores e minhas senhoras que e o motivo que nos traz nesta tribuna no dia de hoje é um motivo de profunda tristeza de muita tristeza trago aqui um assunto que tem afringido e deixado dezenas e dezenas de famílias entristecidas e enlutadas ao longo de muitos anos porém neste último final de semana nós tivemos vários acidentes na BR-262 que ceifaram ali várias vidas me refiro aqui ao último dia 16 ao último sábado quando ali na BR-262 próximo ao município de Campos Altos ocorreu um acidente envolvendo um veículo com cinco jovens da cidade de Campos Altos que estavam se dirigindo para a cidade de Bambuí para participarem de um campeonato de futsal esse acidente lamentavelmente tirou a vida desses cinco jovens deixando ali lutado várias famílias sobretudo toda população todo povo de Campos Altos de toda região e além deste acidente houve vários outros acidentes naquela região nós sabemos que a BR-262 tem se transformado lamentavelmente em um palco de tristes acontecimentos de tristes acidentes e isto tem ocorrido constantemente permanentemente principalmente no período de chuvas como ocorreram agora no último final de semana então eu quero aqui senhor presidente caras deputadas deputados trazer esta questão para que nós possamos através de uma audiência pública a ser realizada aqui na assembleia cujo nosso requerimento já foi aprovado na comissão de transporte e obras públicas para que nós possamos trazer até a assembleia nessa audiência pública todos os responsáveis com relação a questão da BR-262 nós sabemos que é uma BR de responsabilidade do governo federal mas cabe a nós que estamos aqui na assembleia cobrar do governo federal e das entidades das instituições que estão à frente da manutenção da concessão desta BR o que nós não podemos mais caro presidente é permitir que esta BR continue trazendo tanto transtornos como tem trazido e deixado aí inúmeras famílias e lutadas da forma que está sendo então eu quero aqui deixar aqui o meu registro de profundo pesar aos familiares das vítimas do último acidente ocorrido no último dia 16 dos cinco jovens que são eles Ricardo Máximo de 19 anos Marcos Vinícius de 19 anos Elmar Nascimento de 32 anos e os irmãos Danilo Andrade de 29 anos e Rodrigo Andrade de 27 anos cinco jovens que tinham uma vida imensa pela frente que lamentavelmente tiveram ali as suas vidas cessadas no acidente ocorrido no último dia 16 e houve ainda senhor presidente um acidente também naquela região na última quinta-feira também com vítima fatal um caminhoneiro de 38 anos o Anderson Faria que foi vítima também de um acidente naquela região e assim sucessivamente tem acontecido acidentes naquela região mas gostaria aqui de ressaltar de que a população da cidade Campos Altos já não suportando mais esse cenário todo resolveram então fazer o manifesto e fizeram sim esse manifesto ontem na BR 262 estiveram lá presentes mais de 500 pessoas entre as famílias ilutadas desses jovens que faleceram no último dia 16 e nesse ato pacífico eles interditaram a praça de pedágio no município de Campos Altos e ali ficaram por algumas horas conseguindo através da concessionária como resposta a esse primeiro movimento uma liberação da cobrança de pedágio por um período de uma hora e nós sabemos que este foi o primeiro movimento esta foi a primeira sinalização dessas pessoas que já não suporta mais conviver com essa situação da nossa BR 262 eu falo com muito respeito as vítimas com muito respeito as pessoas que estão participando e organizando esses movimentos falo com muita propriedade porque eu represento também aquela região por ser eu da cidade de Araxá semanalmente eu tenho que passar pela 262 vindo para Belo Horizonte retornando Belo Horizonte e lamentavelmente dificilmente a gente passa pela 262 nessa região sem assistir ou sem registrar acidentes e normalmente com vítimas fatais então nós queremos aqui abraçar essa causa por Campos Altos por Pratinha por Ibiá por Luz por Corrego Dantas por Bambuí que está ali também naquela região enfim por todas as cidades que mageiam ali a 262 para que nós possamos fazer com que o governo federal que seja através da concessionária triunfa com o SEBRA ou através da NTT que é o órgão responsável pela fiscalização e pela concessão desta BR tome as providências necessárias busque as linhas de crédito que forem necessárias para que realmente a nossa BR 262 possa ser duplicada porque nós não podemos continuarmos assistindo vidas e mais vidas sendo tiradas ceifadas através da BR 262 então eu quero aqui fazer um chamamento a todos os deputados e deputadas dessa casa que tem a ver com a nossa região mesmo os outros que são de outras regiões que impunham essa bandeira conosco para que nós possamos fortalecer esse movimento e fazer com que o governo federal repito quer seja através da concessionária triunfo com cebra ou por outros meios possa promover essa duplicação na BR 262 nós não podemos mais conviver e aceitar tamanho desleixo pelo governo federal sobretudo essas BRs que cortam e passam por Minas Gerais nós sabemos o mesmo ocorre com outras BRs a exemplo da 381 e a exemplo aqui citado pela BR 262 então trago aqui na tarde de hoje esse manifesto de apoio as famílias ilutadas de apoio a todos aqueles que no ato de coragem saíram ontem pelas ruas de campos altos e se dirigiram até a BR 262 até a praça de pedágio para dizer basta não queremos mais mortes por acidentes na BR 262 principalmente naquela região que é considerada como a região da serra da saudade seu presidente região apelidada como a serra da saudade em virtude dos inúmeros acidentes que ocorrem ali permanentemente então fica aqui esse nosso apoio a esse movimento caro João Vítio Xavier e faremos sim aqui na Assembleia Legislativa esta audiência pública e queremos aqui a participação do governo federal através do Ministério dos Transportes queremos aqui a participação e representação da NTT queremos também a participação de representantes da concessionária Triunfo com Sebra também do Ministério Público Federal e Estadual para que nós possamos discutir e realmente buscar o caminho para a duplicação da BR-262 eu fico realmente entristecido ao ver tantos acidentes ao ver por ali tantas vítimas tantas pessoas que hoje possuem sequelas porque foram vítimas de acidentes ali naquela BR e nós sabemos que ali é um corredor de escoamento de produção muito importante do Alto para a Naíba do Triângulo Mineiro ligando até a capital mineira e o trânsito ali só tem aumentado só tem aumentado e a gente sabe que há também muita negligência por parte dos motoristas mas muitos pagam com as suas próprias vidas de forma inocente em virtude da falta de segurança desta BR e pela negligência de tantos outros que trafegam por esta BR então portanto senhor presidente encerrando aqui a minha participação nesta tribuna eu quero aqui fazer esse chamamento para que possivelmente no próximo dia 2 de dezembro nós possamos lotar essa casa de lideranças daquela das cidades daquela região de famílias de vítimas de acidentes ocorridos na 2M2 e deste grupo de campos altos que tiveram a coragem de gritar basta e saírem para a rua e para a BR para que nós possamos demonstrar que a vida vale a pena e que o governo que seja federal que seja estadual precisa de respeitar as pessoas é preciso mais investimentos e um olhar mais especial para a questão das nossas rodovias em Minas Gerais sobretudo do governo federal muito obrigado senhor presidente presidência se sente contemplada nas falas do deputado Raul Belém que conseguiu trazer aqui de maneira brilhante como que nós estamos nessa luta uma luta que eu conheço bem tive a oportunidade de recebê-los na comissão de direitos humanos na legislatura passada não chegou onde nós queríamos mas encerramos aquela legislatura com um projeto de lei aprovado agora é o momento da gente cobrar do governador eu estou vendo o cartaz aqui olha estou me lembrando que foi dito aqui na assembleia que o governador já tem um superávit um dinheiro em caixa de mais de 6 bilhões comparado com o exercício do ano anterior o deputado Raul e os colegas acho que nós estamos num bom ambiente para cobrar esse direito que agora é direito porque tem uma lei que garante a todos vocês então eu me senti eu me senti muito representado na fala do deputado Raul e vocês não tem dúvida que a nossa luta é em conjunto sejam bem vindos dando continuidade próximo escrito deputado Elita Arquínio na sua ausência o deputado Dalmo Ribeiro Silva na ausência deputado Dalmo deputada Andréia Jesus Boa tarde a todos aqueles boa tarde presidente boa tarde deputados que nos acompanham aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui hoje eu serei breve presidente eu vim até a tribuna inclusive dar voz para os trabalhadores que estão aqui hoje trabalhadores da associação dos trabalhadores dos hospitais que estão aqui hoje nessa casa que estão hoje aqui nessa casa presidente de forma legítima eu compreendo as intervenções é isso mesmo a casa do povo durante anos também estive aqui lutando pelo direito à educação como servidora pública e sei muito bem o quanto é importante nesse momento em que nós temos um governo que apresenta uma resposta para uma crise que não é nossa de uma dívida que precisa ser questionada tentar privatizar políticas essenciais para a vida do povo como a política de saúde que é a tentativa de privatizar os hospitais ele insiste em dizer que o OS não é privatização mas nós continuamos aqui na casa eu e alguns outros parlamentares insistindo que a gente não é bobo nós sabemos que o governador hoje tem-se uma orientação política para atender empresários e que é toda a tentativa de responder a crise fiscal a crise econômica desse estado é ignorar é ignorar a mineração é ignorar que até hoje esse estado continua refém porque a gente não cobra de quem deve e a gente precisa tomar consciência disso que essa tentativa de entregar os hospitais para as OS é sim um passo para a privatização e é importante é importante registrar hoje nessa casa que os trabalhadores estão aqui dizendo que não são a favor da privatização então o governador usa o argumento então o argumento do governador e ele coloca em todas as mídias sociais de que ele vai resolver com o regime de recuperação fiscal com a privatização da Cotemig da Semig dos hospitais vão pagar o décimo terceiro de servidores gente não tem isso escrito em nada ele apresentou alguns projetos que essa casa ainda vai debater mas não tem nenhuma comprovação que é possível pagar aliás arcar com a despesa que ele considera dos servidores públicos com essa privatização muito pelo contrário ele está atendendo interesses de empresas que tem até vem do mesmo país que ele que são italianas e que nada tem a ver com a reparação histórica com os servidores que até hoje estão lutando para garantir que o auxílio transporte esteja agregado ao salário porque imaginem esses trabalhadores hoje que tem um vencimento baixíssimo e todo o resto vem como complemento e não parte do salário quando aposentam vão lá para o benefício de prestação continuada porque eles não conseguem sobreviver com o salário que hoje esse estado oferece para os trabalhadores da saúde isso é inadmissível o nosso governador ele precisa inclusive ouvir esse povo porque eles estiveram aqui hoje presidente tinha uma audiência marcada essa audiência foi cancelada por essa casa por causa da visita da ministra Damares nós não estamos questionando a presença dela é um direito da ministra estar aqui na casa mas nós poderíamos estar sim ouvindo os trabalhadores que passaram a manhã inteira toda aqui esperando o momento de ser ouvido pelos parlamentares dessa casa dizendo o posicionamento deles em relação ao S em relação a FEMIG e principalmente a relação trabalhista os direitos trabalhistas desses servidores que estão hoje sucateados porque o governo não reconhece que foi eleito com o voto desse povo é importante isso questionar a democracia questionar a democracia como o governador Zema costuma dizer que a constituição atrapalha ele a governar é negar que foi essa democracia essa constituição esse conjunto de leis é que garante ele hoje a legitimidade para governar esse estado então governador fica atento porque os trabalhadores não estão sendo iludidos com esse discurso de que se entregar o estado para as empresas os seus amigos vai resolver o problema salarial porque você nem sequer ouviu esses trabalhadores não sabe quais são os problemas que eles estão trazendo e não só os problemas a solução vem do povo então é só agradecer agradecer a todos que vieram e dizer que a audiência que a gente já vou dar a parte devidado esqueci mas a audiência que está já é aprovada na comissão de direitos humanos ela vai acontecer nessa casa nós não podemos fazer a nossa audiência hoje mas a casa está aberta para ouvir o povo o povo trabalhador e aquele que de fato constrói para a de Minas Gerais com a parte o deputado deputado Andréia muito obrigado pela oportunidade de apartear a sua fala o que muito me honra que eu sou admirador da postura de luta de vossa excelência dois assuntos comuns que nos unem na discussão nessa casa primeiro assunto é esse que a senhora fala nesse momento eu li hoje pela manhã e vim a casa hoje com essa ideia de tratar desse assunto uma entrevista do secretário Otto Levy pessoa que eu respeito considero um homem de bem intelectualmente preparado mas que me preocupa a maneira que foi explanada a fala dele hoje e que vem em consonância com uma fala de ontem do governador governador ontem participou de um almoço com empresários quando ele disse que a sociedade civil tem que pressionar a assembleia para que a assembleia aprove as pautas do governo eu acho que a assembleia pode ser pressionada pela sociedade civil é legítimo mas a sociedade civil também pode pressionar o governador do estado e ele tem que compreender que ele não é dono absoluto da razão e que a sociedade civil não tem um compromisso expresso com a vontade dele e que essa casa aqui representa de maneira muito mais ampla a diversidade da opinião pública do que o próprio mandato dele que é legítimo que é validado pelo voto mas que não necessariamente é mais legitimado do que é o nosso mandato aqui então é muito importante que o governador respeite a independência dos poderes e que não transforme pautas de estado em movimentos de pressão a um parlamento que deve ser independente e o desdobramento da fala de ontem do governador foi a fala de hoje do secretário no jornal O Tempo quando ele diz que o projeto de ajuste fiscal tem que ser aprovado porque se não for aprovado não tem salário em dia nós não podemos ser tocados nessa lógica primeira lógica tem que ser aprovado o projeto dos royalties do Nióbio porque se não não tem décimo terceiro aí amanhã tem que ser aprovado o regime de recuperação fiscal porque se não tem salário em dia e aí depois de amanhã é CEMIG depois de amanhã é Codemig no outro dia é a Copasa no outro dia é a OS e assim vai sendo tocado o estado nós não podemos admitir que uma questão que é o direito do funcionário público de ter o seu salário em dia que é a tristeza a dificuldade a falta de prato de comida na mesa muitas vezes do servidor como uma manobra do governo para passar o que quiser na casa eu fiquei muito preocupado com as duas falas a de ontem do governador e a de hoje do secretário isso é querer usar o sofrimento e a dor do funcionalismo público para passar um trator na assembleia aprovar o que quiser de qualquer jeito a qualquer custo e sem a fiscalização necessária do poder legislativo essa casa não pode ser tocada os projetos tem que ser discutidos aqui e essa tática do governo que eu já percebi deputado André deputado Tramonte no dia que começou aquela discussão e já me posicionei ela não pode ser convalidada aqui na casa o governo não pode pegar o sofrimento do trabalhador que está com o salário atrasado para provar o que quer aqui de qualquer jeito eu pelo menos não me presto a isso e acho que muita gente e creio pelo que conheço da postura da senhora nós teremos muita gente nessa trincheira e a segunda questão deputada ontem eu fui procurado por pessoas dos comitês de Mariana e gostaria de trazer esse assunto para que possamos discutir junto na comissão de Minas e Energia onde eu faço parte na comissão de Direitos Humanos onde a senhora faz parte o sofrimento que está acontecendo lá eu quero fazer um convite deputado Cristiano ao governador de Minas eu quase implorei para que ele fosse a Barão de Cocás ver a situação do povo de Barão que está sofrendo tendo que sair de casa ele ainda não foi a Itatiaio Sul ver o sofrimento de quem mora lá que teve que sair de sua casa que vive com o pânico de uma barragem que pode se romper a qualquer momento e lamentavelmente o governador desde que tomou posse não foi a Mariana até hoje ver o sofrimento do povo de Mariana que está completando quatro anos quatro anos o governador recebeu um ofício dos comitês populares de Mariana uma semana depois de ganhar a eleição e ele assumiu o compromisso de que iria a Mariana depois que ele assumiu o mandato ele sequer respondeu aos outros ofícios que recebeu e agora vem com o discurso de que a população de lá está querendo escolher entre feijoada e estrogonofe que se fosse um PF todo mundo já estaria bem servido governador não é essa a realidade a realidade lá é de uma comunidade que está sendo obrigada a ser implantada ao lado de um aterro sanitário abandonado com lençol freático contaminado com moradores que precisam do solo para produzir a sua riqueza e que estão sendo colocados ladeira acima ou morro abaixo em terrenos que não são adequados para agricultura que não são compatíveis com o que eles tinham antes então governador lamentavelmente o senhor tem escutado o apelo e a voz do setor minerário mas o senhor não tem ouvido o apelo e a voz dos mais pobres e vulneráveis desse estado que são os atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco e da Vale em Mariana então fica aqui o meu convite governador vamos a Mariana juntos que eu vou te mostrar que eles não querem nem estrogonofe nem feijoada eles só querem ter o direito de plantar o feijão o arroz o milho como eles sempre fizeram a vida toda e que eles não tem nesse momento deputado Andréa por um simples motivo porque eles estão sendo colocados num lugar inadequado de maneira inadequada e desrespeitosa com a vida dessa gente sofrida muito obrigado pela parte obrigada deputado e vamos continuar na luta eu acredito no poder popular eu acredito no poder que vem do povo a presença de vocês aqui na casa faz toda a diferença vocês serão ouvidos e a luta de quem é trabalhador e que está hoje atrás de serviços essenciais como a saúde não pode ser barganha para que o governador não só pressione a casa para passar projetos que são nocivos para o estado de Minas Gerais e nem sequer também passar projetos só para manter o mandato durante os próximos três anos nós precisamos de um estado que funciona e um estado que tenha condições de arcar com os nossos hospitais precisa taxar a mineração precisa taxar as grandes fortunas e tem que parar de entregar empresa pública que atende o povo pobre o povo periférico entregar para bancos e para financeiras a gente tem que discutir a fundo o que está por trás desse discurso de uma gestão eficiente atrás desse projeto das OS nos hospitais então estamos juntos para lutar aqui dentro dessa casa para lutar nas ruas e na porta dos hospitais para provar para esse povo que o governador a última palavra não é dele mas tem que ser do povo obrigada esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência anula suas atribuições reforma de espaço anterior e determina que o projeto de lei 624 de 2019 do deputado João Vítor Xavier desanexado do projeto de lei 5026 de 2018 dos deputados João Leite e Sargento Rodrigues por não guardarem semelhança entre si sendo assim a presidência encaminha o projeto de lei número 624 de 2019 as comissões as comissões de justiça de meio ambiente e de segurança pública para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 3.811 a 3.812 de 2019 da comissão de administração pública 3.816 3.817 e 3.819 a 3.821 de 2019 da comissão de saúde publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões comissão de defesa do consumidor reunião ordinária de 13 de 11 de 2019 comissão dos direitos da mulher reunião extraordinária de 13 de 11 de 2019 ciente publicos requerimento sujeito a despacho do presidente o requerimento ordinário 738 de 2019 do deputado Raul Belen solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1296 de 2019 que se encontra anexado ao projeto de lei 753 de 2019 a presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para especial de logo mais às 19h45 destinada a entrega do título de cidadão honorário do estado de minas gerais a senhora damaris regina alves ministra do estado da mulher da família e dos direitos humanos para as extraordinárias de amanhã dia 20 às 10h e às 18h nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã às 14h com ordem do dia a ser publicada